Chegou mais um. É o último jogador da DNA Rápido. Quebra ele! Quebra ele! Quebra ele! Ah, meu Deus, velho. Ele tá aqui em cima. Vamos, Diego. Bora, caralho. Tá muito longe. É o Cielo, velho. Boa, Noko! Nossa, pegou as kills. Lançou o Lido Kamehameha pra cima da equipe de Nhyper. Faltar mais uma. Mais uma, Seninho. Ah, chegou. Esse time chato do caralho, velho. Meu Deus do céu, mano. Tino! Caralho, esses caras todos da hora, louco. A forma foi que eu tenho 2 pra Nhyper, velho. O Bote cai ali fora do gás e se matou pra matar o Brasil. É, equipe brasileira de lobby de novo, velho. Se matou pra matar o Brasil, cara. Aí não. Aí não. Tá aí, não. Bem difícil. Que loucura, né? Que loucura, né? Já tinha o jogador levantado, ele até conseguiu a finalização na granada, mas esse game saiu o pior nessa situação e foi de lobby aí porque a ST chegou no 3D Party. Como você falou, Pio, durante a narração, a ST gosta de 3D Party. Eles escutaram a aplicação rolando e inteligente foram pra cima e conseguiram buscar as eliminações. Custou caro porque perdeu o jogador, mas pelo menos pegou uma eliminação ali. Agora, Inko ainda tá completa, tá na safe ali tentando chegar... Completa não, perdão. Perdeu o jogador, mas tá conseguindo chegar na safe. Tá bom. Mas tá bom, tá bom mesmo. Você tá conseguindo chegar na safe. A DS é a única ameaça, entre aspas, aqui. Tudo bem que ainda tem a caminhada pra essa próxima... Calma. Boa. Mas a DS já tá meio que já no confronto com eles aí, então ali pode ser que role algo muito bom pro Brasil. Opa, granada não opera a equipe da Nonsim. Muito difícil ali pra tentar sobreviver esses dois jogadores que estão naquele negativo. Só Sporta resta por ali pra tentar salvar o Wings ali, pode ser resgatado. Freaking nas costas. É 3D Party. Eu tô vendo aqui que esse grupo vermelho é 3D Party atrás de 3D Party, meu amigo. E não tem como a NB Sports caiu. Ah, mata o FNF aí, pô. É. O Sporta, hein. Ele tá safe ali, velho. E a Enigma quer sangue. Eles querem mais eliminações. Conseguiram agarrar dois abates apenas. E quer pegar o terceiro. Com o último player adversário da equipe da Nonsim, que inclusive tá em primeiro colocado com 3 kills, né. Nessa partida já com 21 pontinhos garantido aí, 24 pontinhos aí pra eles nessa primeira colocação. O Lorde derrubado pelo Divine. Eita. É, tô achando que é 7A aí. Não sentiu, hein. Enigma tem que tomar cuidado. Quem vai atirando ali na longa distância pode tomar também. Quê? Só 7A aí não tá sentindo, hein. Começou, começou agora. Começou agora. Tem chance pra entregar ainda. Nessa safe, muito poucos covers de casa, de veículo. E aí vai ficar mais um aberto. Vai ter muito mais time exposto. E olha só. Ducks aí recebendo a contestação. Vai dando bala agora. Nossa Senhora. Que porra foi essa, velho? Vitale caiu. Vitale caiu. Vamos falar Nas, né. Nas R aí. É a equipe que agora vai ter apenas um único player pra tentar sobreviver. O Star chegando com tudo. É estrela. Toma. Fala Nas, o que é mais forte? Nas vida franca. Essa estrela se acabou. E não tem o que fazer. É o quê? É o quê? Fala Nas, o que é mais forte? Nas aí. A Nas. O Star tinha sido derrubado, o Vitale caiu, mas conseguiram rilar ele. Eu só queria saber onde tá a posição, ó. A gente tá vendo agora. Levantou, levantou. Provavelmente eles jogaram no meio da safe, estão ali no cover de carro. É uma posição central. Vamos, vamos, Inko! Saber como tá montada essa defesa. Tem cover pra trabalhar, tem alguma pedra. Porque em algum momento vai ficar exposta e vai ficar no sanduíche. Só que como ninguém tá tão próximo, o Close Combat agora não vai acontecer. É só trocação a longa distância. Nossa, ele vizinha na Inko. Jogou lá no meio, deu certo, porque ela voltou. O que você falou, Pio? Você não viu? Eu falei que o Xing... Eu vou ter que repetir, cara. Eu falei que o Xing é difícil que ele leva pra fora do jogo, que é só xingamento, né? Tá... Não me xingue. Vai morrer, não? Foi horrível, Matias. Eu já judei, cara. Foi horrível. Olha o Sport. Mas tá arrombado, cara. Sport ainda vive. Tá maluco esse cara sobrevivente. Ele pode participar daquele programa do Bergman. Nossa, ele vai puxar o pé de alguém ainda. Tá louco. Ele vai puxar o pé ainda. Opa! Meu Deus! Vai ganhar o carro ainda dele e o gulute. Vai. Lá ele. Deixa o like aí, rapaziada. Falta 60 pra não bater 60, então. Vou até a metade da meta já, de início. O resto do dia não vai ficar tranquilo aí. Bora. Vamos com o Binko! O que ele não pegou o carro, velho? Na calminha, talvez ele não seja detectado. O Itália pegou um aqui, o... O Jodo morreu. Jogando bem, bora. O Jodo morreu. Pra ele não ser visto ali e não começar a tomar gás, talvez seja um problema. Mas olha só. Coisa linda ver a ST com o jogador derrubado. A ST que agora só tem um e nem vai conseguir ir lá. É o Xing que tá dentro daquela casa. Bem que a Ducksan poderia contestar, né? Bater. Ah, não. A Ducksan tá em segundo lugar, pô. Já tá com cinco iluminações. Também não é bom ver os times que tão na ponta aí, pontuando bem, fazendo iluminações. E olha esse porta. A porta vive. Ele vive. Morreu. Tchau. Horrível. O que foi, Ripper? Parece que eles queriam ir ali atrás do loot do adversário ali. E no fim das contas, acabou. O Rodin ficou a EG, cara. Ele foi de EG na primeira queda. Nessa queda. Verdade. Errei pro moleque. Tá jogando bem, tá jogando bem, tá jogando bem, tá se posicionando, se posicionando bem. Mostrou isso já em Sunrock, na queda passada. Eles tiveram azar na última save, quando fechou pro outro lado do Rio. E aí, ao atravessar, eles foram contestados. Tinha time já defendendo. E aí, no spray, conseguiram... Nossa, a Inko tá onde? A Inko tá mostrando que tá jogando... No meio! A Inko tá mostrando que tá jogando... Eu não vou usar uma palavra em português. Nossa! Não! Ó, o cara vai ali. É muito complicado, olha só. A Inko tá tentando se defender, conseguiu levantar o jogador... Tá na vida! Pegou ali embaixo do veículo... Ah, vai tomar do outro. Todos os jogadores já estão flanqueando, fazendo cerco na Inko. Boa! Boa, Nenebet. Nenebet conseguiu a derrubada no jogador. E agora resta apenas dois jogadores... Hum... Errou, 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 errou! Boa, tá que boa. É o Bini. O Júlio derrubado pode até ser resgatado, mas é o 2x1. Não, que o X chegou agora pra dar aquela ajudinha. Ele tá tentando chegar junto no seu parceiro que tinha sido derrubado anteriormente. Mas ainda não levanta. Ai! Boa! Boa! Mas já vai, cara! Só mais um. Ah, pegou. Quebrei ele, Nene! Quebrei ele, Nene! Ah! Puxa, velho. Ele tava no hipfire, ainda por cima. Ele não tinha detectado no modo cobrinha que o X... Bini com 7 kills. O Júlio da Inco é boa. É só morrer... Você foi de Bini. E aí eu tô de cupes. Ó, roubou meu cupes. Roubou meu cupes. Tem que explorar a fila. Não foi você, não. Foi a Júlia que foi de cupes. Não, ele falou que eu roubei. Não? Você quis ficar adiantando pra Edith? Morrer ali também. Raulfe derrubado. Equipe da Seva, internamente, está ali naquela situação... Achando que ia ganhar a vaga por cota? É? Achando que aqui tem respeito, é? O nome dele ali, porque fica... É Gokubot, é isso mesmo. Eu tava lendo outra coisa. Eu esqueci da primeira sílaba. Eu quase ia falar uma palavra terrível. É o Gokubot que tá atrás ali daquela árvore. Enquanto nós temos ali o 24 OP logo do lado. Raulfe vai de lobby, equipe da Anigma com dois jogadores... Nossa, cara. Sério, né? Tinha, velho. Tem dois no total. E agora fica, então. Kubus tá de olho. Venturing for OP no terreno elevado. Vamos ver agora com o fechamento dessa zona. Segura apenas um jogo. Ah, vamos torcer pro Kubus aqui, então, já. Que não tem nenhum BR view. Ele pode pegar um bootzinho ali que era do pessoal da Inco. Então, ali, pra sobrevivência, eles estão bem. Enquanto isso, fica por ali um drop do lado do Bini. Os caras estão sendo agraciados demais, né, Fersotti? Ah, sem dúvidas. Tem altura pra trabalhar. Tem uma posição muito boa. Olha só, o Kubus indo pra cima. Eu não sei se ele tem noção de onde tá o jogador ali da 7E. Ele deu um pulinho agora. Ele viu, hein? Não, viu não. Ele acha que tá atrás do carro. O jogador pode acabar fazendo uma maldade pra cima dele também, mas pode ser avistado a qualquer hora. Enquanto isso, ó... 7E morreu. 8E. 8E kills do Bini. Não morre, Bini. Meu Deus. Kubus, 1x1. O Kubus nunca perdeu o Kubus. Bora. Olha o BR. Primeiro x1 dele no Mundial. Vai, Kubus. Tu não é o cara. Tu é o Kubus, cara. Tu é o Kubus, não é? Tá Kubuscando aí, pô. Vai garantir aquela killzinha. Errou. Ah, mas o cara tá... Vai, Kubus. Ele vai na Bete. Tá bom, não tem cobra. Ai. Vai, Kubus. Nossa, não tem bala mais. Vai, Kubus. Chega na árvore, Kubus. Zero vida. Zero vida. Chega na árvore. Chega na árvore. Vai pra árvore, cara. Vai pra árvore. Não. Meu Deus, cara. Meu Deus. É, a Coreia tá vindo com tudo, hein. Nossa, cara. Jogou muito. Jogou muito, jogou muito. Jogou muito. Caralho, velho. Foi eu ainda. Que isso. Tá jogando muito, agregando muito pra equipe, mas a Duck Sun faz um excelente começo de campeonato. Jogou bem, jogou bem. Jogou bem.